De criança para criança! Criando Juntos. Episódio de hoje, Programa Vida. Memórias Afetivas. E aí, como vocês estão se sentindo hoje? Eu sou apenas uma criança, mas já sei que posso ter muitos sentimentos e guardar na minha memória tudo aquilo que me faz feliz. Estou me sentindo com saudade. Saudade do sabor das comidas de quem eu amo. Hum, que fome! Saudade do camarãozinho frito que meu pai prepara quando vou na casa dele. Saudade de comer a bandeja todinha de beijinhos que a minha mãe faz. São deliciosos. Saudade daquela porção gigante de batatas fritas que eu comi junto com a minha família lá no D-Park. Saudade dos bolinhos de arroz e cebolinho só minha avó sabe fazer. São deliciosos. E o macarrão com carne moída da minha avó? Hum, é gente pra todo lado. Falando sem parar. Ah, saudade. Saudade do purê da minha avó. Agora ela mora longe, mas quando eu for até lá, sei que ela vai cozinhar pra mim. Viagem. Saudade daquela vez que a gente parou para comer pizza. E a gente quase explodiu de tanto comer. Cus-cus com ovo e queijo. Saudade de comer ao lado do meu pai. A gente se diverte comendo. Sorvete com meu primo mais velho. Saudade de comer o pote todo. Junto com ele que não mora em Londrina. Que saudade do puzão de padaria. Que desce, meu irmão que já morreu, ia comer tudo sozinho. Que saudade desse tempo. Saudade daquele dia que comi sorvete de milho. Eu nem gostava de milho. Achei que era de abacaxi. Quando dá saudade de pamonha, a minha mãe sempre faz para mim. Eu gosto muito e minha família também. Saudade daquele dia engraçado na sorveteria de Erê. A gente riu muito e comeu muito sorvete. Saudade do churrasco de pimenta. Que meu avô fazia, mas agora não tem o mesmo sabor. Agora o churrasco é aí no céu. Né, avô? Saudades.